Fala meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, deixa eu olhar aqui direto para a câmera, faz tempo que eu fiz vídeo aqui pelo celular, o meu computador acabou dando pau, algumas pessoas que me acompanham no Instagram sabem do que eu estou falando, tive que trocar de fonte, mesmo assim o meu problema não foi resolvido, na segunda-feira eu levarei o computador a um técnico para saber o que foi que aconteceu, mas enfim, nós não estamos aqui para falar do meu computador, nós estamos aqui para falar é do Santos, situação ruim que nós estamos vivendo e ficou nítido que o problema não era só o técnico, o problema também são as peças que nós temos dentro de campo, o timinho ruim pessoal, eu acho que faz tempo que eu vi um time tão ruim jogando, jogadores tão sem comprometimento, vestindo aí a camisa do Santos Zanocelo, cara, tem que mudar de esporte, tem que mudar de esporte, como que Zanocelo me dá um carrinho na área com as mãos erguidas, colocar essa mão para trás e dar o carrinho, 1x0 na conta desse elenco que só sabe tocar bola para trás, meio campo sem movimentação nenhuma, tem gente que quer a efetivação do Marcelo Fernandes, dá para você? Não dá galera, o Santos além de um bom treinador precisa de pelo menos, eu falei 4 né, pelo menos 5 peças para se ajeitarem em campo, eu estou decepcionado, sinceramente não tem como, sabe, às vezes eu tento entender o que está acontecendo com o Santos, eu tento entender o que estes jogadores querem fazer em campo, eu tento entender o esquema de jogo e não consigo, eu não consigo entender o esquema de jogo Toca no JP, o JP dá no Bauman, o Bauman dá no Felipe Jonathan, o Felipe Jonathan dá no Zanocelo, aí o Zanocelo vira para o outro lado, para o Mattson, aí toca no Bauman, o Bauman volta de novo aí para o nosso goleiro E o jogo do Santos é só esse, só esse, fica ali do meio para trás, do meio para trás, do meio para trás Até um cego consegue enxergar que estes caras não estão falando a mesma língua dentro de campo Que estes caras, teve um momento que o Felipe Jonathan e o Sanches estavam discutindo para ver quem iria bater a falta, logo no início da partida, não sei se vocês perceberam isso Está claro que estes jogadores não falam a mesma língua O Eda, a torcida já está impaciente Antes que o caldo engrosse mais para você, contrata a cara Trai jogadores, o Santos está precisando de jogadores comprometidos Porque eu vou falar um negócio para vocês aqui Ganso com as duas pernas amarradas nas costas É melhor que qualquer um destes jogadores Que estão atuando hoje no meio campo do Santos Eu deixo o Bruno fora dessa equipe aí Porque o Bruno Oliveira, esse sim merecia ser titular hoje E ele mais uma vez deixa o Bruno Oliveira no banco Para colocar o Sanches Que tem técnica Mas o físico do Sanches Não dá mais Não dá mais É um jogador para entrar no segundo tempo O Bruninho É mais versátil É mais aprofundador de jogadas O Sanches é mais para bater uma falta Cruzar uma bola na área Até um cego consegue enxergar isso Tá pessoal 1x0 E a água começa a bater na bunda E a conta chega Jogo após jogo a nossa conta vai chegando E eu pergunto a nossa diretoria O que vocês vão fazer? Já são três jogos sem um técnico Três jogos sem um comandante Três jogos sem esquema tático Três jogos Que o Santos está nessa pindaíba Três jogos não Não é pessoal? Estou sendo modesto São muitos jogos Vocês querem afastar de vez o torcedor Do Santos? Porque nós temos um grupo aí Com quase 150 participantes O grupo do WhatsApp E eu já vi torcedor falando Que vai torcer para um time da Europa Mas não torce mais para o Santos Está errado Não está certo Eu sei disso Que é Santos na derrota E é Santos na vitória também E na derrota também Digamos assim Só que isso aí entristece Acaba com o domingo O jogo no sábado No domingo O torcedor do Santos Acorda triste O torcedor do Palmeiras feliz O torcedor do São Paulo feliz O torcedor do Corinthians Ah, o Corinthians perdeu também Tá pessoal? Não tem como acordar feliz amanhã Perdeu Mas segue firme aí Nas competições E nós não Nós só temos o brasileiro Para se preocupar E esses jogadores Eles não conseguem Fazer o básico Trazer pelo menos um empate Jogando fora de casa O básico Nós queremos só o básico de vocês Joguem bola Tragam nem que saibam um ponto Contra o Havaí Não Os anosseros têm que colocar a mão na bola Escolham rápido Quem vai ser o novo treinador do Santos Sabe por quê? Porque daqui mais uma rodada O Santos pode estar lá na parte de baixo da tabela E aí vai ser tarde Ô Rueira Quer ficar na história do Santos Como o primeiro presidente A levar o Santos para uma Série B Coisa que nunca aconteceu Não está certo Está errado Está tudo errado Estão falando aí no nome do Pituca Isso aí é para apagar fogo Tá Há uma possibilidade Tá pessoal Do Pituca voltar para o Brasil Mas não é isso que nós queremos saber agora Nós queremos as vitórias Nós queremos ver o Santos A mídia falando do Santos O Santos tem um time atrativo O Santos tem um time ofensivo O Santos faz gols O Santos mete medo nos adversários Não O Santos Que era o Leão do Mar Hoje virou o Gatinho do Mar A verdade é essa Virou o Gatinho do Mar Por culpa de quem? Das diretorias anteriores E principalmente hoje Da diretoria que nós temos Vendemos todos os jogadores Que nós tínhamos E sobrou o que? O que sobrou para o Santos? Coloca a mão na consciência E olha o futebol Que nós estamos apresentando Olha o futebol Que nós não estamos apresentando hoje Eu sinto vergonha Eu estou com vergonha De sair com a camisa do Santos na rua Eu estou com vergonha Então assim Vocês escolhem logo Meu nome vocês já sabem né Meu nome é Luiz Xembur Mas se vocês querem trazer outro Tragam Mas tragam para ontem Porque do jeito que está As coisas só tendem a piorar Tá bom? Cinco jogadores no mínimo Porque senão Esses caras que estão aí Não vão dar conta do recado E outra tá? Pensem na venda do Ângelo Pensem e muito bem Analisem Tomem a melhor decisão Tá? Ok? Qualquer decisão errada Que vocês tomarem agora Vai ser ruim para o futuro do Santos É isso Espero que vocês tenham gostado Forte abraço e até amanhã Fui